Pedem-nos que reescrevamos a expressão 7 vezes, abre parênteses, 5 mais 11, fechar parênteses, com uma soma de 35 e outro número natural. Na verdade, aquilo que nos é pedido é que apliquemos a propriedade distributiva. Temos 7 vezes a quantidade 5 mais 11. Isto é fácil de calcular. Podíamos dizer que 5 mais 11 é 16 e 16 vezes 7 é quanto? É 70 mais 42, que é 112. Mas não é isso que nos é pedido. Não nos pedem apenas para calcularmos isto. Pedem-nos que expressemos isto com uma soma de 35 e outro número natural. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva e ver se conseguimos obter a soma de 35 e outro número natural. 7 vezes 5 mais 11. É o mesmo que 7 vezes 5 mais 7 vezes 11. E podemos ver o que esta expressão nos diz. Coloca os números na forma como o computador os calcula. Então, ao distribuirmos o 7 por 5 e por 11, ficamos com 7 vezes 5 mais 7 vezes 11. Bom, 7 vezes 5 é 35 e 7 vezes 11 é 77. Já fizemos o que nos é pedido? O enunciado diz, reescreve a expressão com uma soma de 35 e outro número natural. Já fizemos isso. Reescrevemos a expressão com uma soma de 35 e outro número natural. E conseguimos fazê-lo usando a propriedade distributiva. Vamos verificar a ver se obtivemos a resposta correta. Obtivemos 5. Vamos resolver mais um exercício destes. Reescreve a expressão 12 mais 75 da seguinte forma. A vezes 4 mais C, em que A e C representem números naturais. Isto pode parecer complicado. Mas o que nos pedem é que ponhamos em evidência um A. Que ponhamos em evidência um A desta expressão. Vamos ver o que é que conseguimos pôr em evidência para que num destes dois números tenhamos 4. Vamos ver como podemos fazer isso. Se olharmos para estes dois números, o máximo divisor comum de 12 e 75 parece ser 3. 3 é divisor, ou melhor, ambos são divisíveis por 3. Então, podemos escrever 12. 12 é o mesmo que 3 vezes 4. E 75 é o mesmo que 3 vezes 25. Agora, o que podemos fazer é, no fundo, podemos pôr em evidência. Podemos pôr em evidência o 3. Isto é, basicamente, inverter a distribuição do 3. Isto é, a mesma coisa, 3 vezes 4, mais 3 vezes 25, é a mesma coisa que 3, é a mesma coisa que 3 vezes 4 mais 25. 3 vezes 4 mais 25. E, aparentemente, já está na forma pedida, em que 3 é A e 4 está aqui, aqui está o 4, e C é 25. Já está na forma certa. Vamos verificar a resposta. Está certo.